Música Terceiro dia em Varadeiro O tempo está ótimo para pegar uma praia sem nuvens E Varadeiro era uma praia que antes era destino de ricaços e famosos americanos que vinham para cá nas férias Isso antes da revolução Depois da revolução as mansões deles foram tomadas e transformadas nos resorts que a gente vê hoje em dia por aqui E daí que a maioria desses resorts daqui, se não todos, são do tipo all inclusive Ou seja, você paga a sua estadia, vai ter as três refeições por dia já inclusas E bebida e umas festividades lá dentro e tal E não sei, deve ser caro pra caralho né, imagino Mas pra quem gosta tem essa opção por aqui Música E uma dessas mansões que eu mencionei é de alguém que era muito famoso nos Estados Unidos E hoje em dia essa mansão vira um restaurante E é exatamente essa que está aqui atrás de mim Essa era a mansão do famoso Al Capone Música 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 E aparentemente eles inventaram outro L ali pra ficar casa de all, de todos E o pior é que é um L pintado né, nem um L simulando o L de verdade ali não Música Música É, o cara era um bom vivant, morava bem, morava no luxo Casão em frente, um marzão foda de azul Morava bem, morava bem Música Outro bom vivant E o nosso esquema aqui está sendo o seguinte A gente vai pra praia umas 9, 10 horas da manhã Fica até 1, 2 horas da tarde Vai almoçar E daí como está solzão a gente volta para o quarto, descansa E umas 5, 6 horas da tarde A gente volta para a praia, vê o pôr do sol Janta E daí volta para dormir E isso todo dia Então vamos lá voltar para a praia Música Música Fim de mais um dia em Varadeiro Agora acabou de acabar o pôr do sol Vamos jantar Vamos jantar e depois a gente vai tentar encontrar alguma baladinha aqui Disseram que as baladas acontecem lá pela Cali 50, 60 Então a gente vai caminhar até lá mais tarde E vamos ver o que que rola E amanhã é o nosso último dia em Varadeiro Mais um dia de praia E de relax antes de voltar para Havana No final de semana No sábado 10 horas da noite Rua iluminada pra caralho Que é estranho aqui em Cuba E a gente está indo atrás de um rolê Está acontecendo um bem ali Só que aquele eu acho que é VIP demais para a gente Ali em cima Esse é VIP demais Esse não vai rolar Esse é algum resortzão Que tem... Agora a festa acontece lá em cima, né? Para quem está dentro do resort Então vamos procurar algo mais... Um nível mais baixo do que isso daí A cidade está morta Não tem ninguém nas ruas Então a gente vai até a rua 56 Que é onde disseram que rola as baladas Essa é a balada Só tem véi Está rolando isso daqui Uma performance artística lá na frente Parece mais promissor do que o anterior Era só resortzão É por isso que eu falei Eu falei, velho, eu não quero ir para Varadeiro Porque... Tipo, se caralho Se for ser praia A mesma praia Caralho vai estar lá bom Ainda bem que a gente veio direto para cá Você está me gravando toda a porra? Cusão